Zé Neto sofre acidente e é internado em São José do Rio Preto, SP. Na noite deste sábado, 28, o cantor sertanejo Zé Neto, da dupla Zé Neto em Cristiano, foi internado no Hospital de Base de São José do Rio Preto, interior de São Paulo, após sofrer um acidente. A chegada do cantor ao hospital foi registrada por volta das 22 horas e 40 minutos, mas até o momento não foram divulgadas informações detalhadas sobre o ocorrido. O acidente ocorreu horas após o cantor e seu irmão publicarem uma foto nas redes sociais, onde aparecem acompanhados de suas esposas durante um churrasco, com a legenda Um final de semana muito abençoado para vocês. A publicação gerou preocupação entre os fãs, já que o cantor havia mostrado momentos descontraídos com a família antes do acidente. Zé Neto e Cristiano estavam afastados dos palcos, desde que Zé Neto iniciou um tratamento para depressão e síndrome do pânico, com uma pausa prevista de 90 dias para cuidar da saúde mental. O afastamento foi anunciado recentemente, com o cantor ressaltando a importância de focar no bem-estar. Até o momento, a assessoria da dupla não se pronunciou oficialmente sobre o estado de saúde de Zé Neto, mas fãs aguardam mais informações nos próximos dias. A expectativa é que novos boletins médicos sejam divulgados em breve. Fique ligado para mais atualizações sobre o caso.